Vamos às apresentações dos leitores aqui para você entender os detalhes, tá? A máquina de entrada no Mercado Pago é a Point Mini NFC. Ela aceita cartões com chip e sensor de aproximação. Ela tem uma duração de bateria estimada em uma semana. Rafael, uma semana? Como assim? Sim, uma semana, pessoal. A Point Mini NFC é uma máquina de entrada, portanto, ela faz conexão por Bluetooth na sua conta Mercado Pago para você fazer suas vendas. Não faz sentido nenhum você deixar essa máquina ligada direto. Você liga ela para fazer a venda e já desliga o leitor. É por isso que ele dura mais de uma semana. E ela vem com um adesivo com as bandeiras de cartões que aceita e também cabo de carregamento sem o plugue de tomada, tá bom? Geralmente as pessoas utilizam ou o computador ou o plugue de tomada do celular para carregar ela. Point Air veio para substituir a Point Mini Chip. Chip 4G na máquina, um desempenho muito bacana para processar vendas. Aceita conexão por Wi-Fi, a máquina acende o visor e ela tem um LEDzinho na lateral dela que quando aprova o pagamento ela fica verdinho, bem bacana. Ela vem com esse cordão para você poder pendurar a máquina no seu pescoço e sair vendendo. Cabo de carregamento, plugue de tomada, adesivo com as bandeiras de cartões que aceita e manual de instruções. Ela aceita cartões com chip e também com sensor de aproximação. Point Pro 2, 5 bobinas de papéis extra para você. Cabo de carregamento, plugue de tomada e manuais de instruções. Ela também tem uma câmera integrada aqui na parte de cima. Aceita cartões com chip, sensor de aproximação e também por tarja magnética. O desempenho de bateria da Pro 2 é estimado em 10 horas de utilização frequente ou ainda até 2 dias de stand-by. Stand-by é quando se deixa a máquina ligada, porém sem utilizar. Aqui na Point Share a duração de bateria é estimada também em 10 horas. A Point Share tem se tornado a queridinha aqui do Mercado Pago porque ela tem um ótimo desempenho. Tem ainda a Point Smart que não está aqui comigo porque eu vendi a que eu tinha aqui. Comprei outra, mas ainda não chegou. Então vou colocar na tela para você ver. Olha, essa é a Point Smart. Chip de internet 4G, aceita conexão por Wi-Fi. É inteira, toca na tela. Desempenho de bateria estimado em 12 horas de utilização frequente. Ela também tem câmera integrada para quando o Mercado Pago lançar o PDV você poder utilizar. Ela tem uma case de carregamento, o cabo de carregamento e também o plugue de tomada, adesivo com as bandeiras de cartões que aceita e também manuais de instruções. E tanto na Point Pro 2 como na Point Smart que você acabou de ver, você pode fazer recarga de celular na tela da máquina. Você ganha 2% sobre toda a recarga que você fizer. Eu esqueci de mencionar, mas aqui na Pro 2 o chip de internet que vem na máquina é um chip 3G, que processa vendas muito bem também. E esse chip de internet que eu menciono, que aqui é 4G, aqui é 3G e na Smart é 4G, você não precisa fazer recarga de celular nesses chips. As pessoas sempre me perguntam, se eu comprar a máquina Pro 2 ou a Smart do Mercado Pago, eu tenho que ficar fazendo recarga no chip da máquina? Não. Esse chip é mantido pelo próprio Mercado Pago para você poder fazer suas vendas. Todas as máquinas do Mercado Pago aceitam usuários CPF e também CNPJ.